O segundo turno já foi e com ele a gente fecha com louvor as eleições de 2022. Milhões de brasileiras e brasileiros escolheram quem queriam na presidência da república, nos governos dos estados, no senado federal, na câmara dos deputados e nas assembleias legislativas. E para essas pessoas a gente tem recado do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Vai presidente! A democracia venceu novamente no Brasil e quero parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. É, eu disse que brasileiros e brasileiras escolheram, mas nem todo mundo escolheu, né? É que mais de 32 milhões de pessoas deixaram de ir às urnas no último domingo, dia 30 de outubro. Agora, essa galera vai ter que justificar a ausência. Eu sou Henrique Amaral e vem comigo que eu explico como. Bom, quem tem título de eleitor e não vota, precisa justificar a ausência, tá? Dava pra justificar a ausência nesse segundo turno, no dia 30 de outubro mesmo, no dia da votação. Mas quem não votou e também não justificou, ainda tem tempo de justificar. Fechou? Seguinte, eleitores e eleitoras têm 60 dias depois da eleição, 60 dias depois da votação, pra justificar a ausência. Então, no caso de quem não votou no primeiro turno, pode justificar até o dia 1º de dezembro. Quem não votou no segundo turno, pode justificar a ausência nas urnas até o dia 9 de janeiro do ano que vem. A exceção é pra quem tem título aqui no Brasil, mas estava no exterior no dia do segundo turno. Aí, essas eleitoras ou esses eleitores têm 30 dias corridos a partir do momento em que eles chegam ao Brasil pra procurar um cartório eleitoral. Ok? Mas então, chega de enrolação, vamos falar como é que a gente pode justificar. Dá pra fazer a justificativa pelo aplicativo eTítulo, que tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. Também dá pra fazer a justificativa pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br. Entrou no site, logo na primeira página ali, Eleitor e Eleições, clicou ali. Em Eleitor, a gente tem a opção Justificativa Eleitoral. Escolhendo essa, a gente vai ali em Justificativa Pós-Eleição, que aí a gente tem acesso tanto ao sistema Justifica, tem o aplicativo e título, né? Tem ali o sistema Justifica e também temos acesso ao formulário que deve ser entregue aos cartórios eleitorais. Bom, quem não justificar, tá assado e perder esse prazo aí de 60 dias depois do dia em que deixou de ir às urnas, aí essa pessoa pode ter que pagar multa e pode também ter o título cancelado. E aí quem tem o título cancelado sofre todas aquelas consequências que a gente já falou várias vezes. Não pode tirar passaporte, não pode tomar posse em cargo público e por aí vai. Beleza? Então é isso. Se você quiser saber mais sobre a Justificativa Eleitoral, é só apontar a câmera do seu smartphone pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela e se inscrever no canal do TSE no Telegram. Claro, não se esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais. Valeu!